Ô Troll, você acha mesmo que alguém vai querer te pagar para tirar fotos hoje em dia? Claro que sim Jorge, ainda mais com um fotógrafo fabuloso como eu. Mas sou eu que vou tirar as fotos Troll. Claro que sim Jorge, tirar fotos cansa muito e evito fazer coisas que vão me deixar cansado. Com licença, eu escutei o senhor dizendo que é um fotógrafo. Viu só Jorge? O que você estava dizendo é... Sim, você está diante do melhor fotógrafo de todo o universo. Você poderia tirar uma foto nossa? Nós somos recém-casados. Eu sinto muito, mas eu posso tirar uma foto de vocês. Vai custar apenas 200 reais. Como é que é? 200 reais para tirar uma fotografia? Isso é um absurdo sabia? Absurdo nada. Vocês terão a honra de serem fotografados pela pessoa mais importante de todo o universo. Isso vale muita coisa. E por mais 100 reais, vocês ainda podem tirar uma foto comigo. Uma oferta dessas não pode ser desperdiçada. Agora é que não vamos querer mesmo. E também nós mesmos podemos tirar fotos nossas com o celular de graça. Era só o que me faltava. Que bando de mãos de vaca. Acho que a sua carreira de fotógrafo foi descarga abaixo bem mais rápido do que imaginava Troll. Ah, cala essa boca Jorge. Puta que pariu. Troll. 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 Obrigado.